Tá achando que é muita coisa? Espera pra ver então os prêmios do Trilegal Tchê! Eu pretendo dar uma reformada na minha casa, eu tenho um filho também que tá entrando na faculdade. E nessa semana, tem dinheiro! Um gol zerinho! E segura essa! Um, dois, três! Três carros de uma vez só! Trilegal Tchê! Seu verão, muito mais! Trilegal! Trilegal Tchê!